Com duração de 95 minutos, o filme Intolerância e Paixão do produtor e autor Douglas Nunes foi lançado em 2012, tendo como cenário principal A Cidade de Picos, com o elenco formado em sua maioria por picoenses. O longa-metragem conta a história de um fato verídico que aconteceu em 1981. Agora conheça um pouco sobre a produção do filme. Já há algum tempo eu pensava em criar algo diferente aqui na Cidade de Picos. E sempre tive essas ideias. E aí eu fui convidado a participar do longa-metragem do Flávio Guedes, Senhora dos Remédios, que eu faria o papel no Capitão José Francisco Fontes, Quando da Guerra da Balaiada. É um filme histórico que relata a vinda de Senhora dos Remédios para Picos. Eu aceitei com muita boa vontade fazer parte desse filme. E depois veio o incentivo maior para que eu produzisse um longa-metragem. Eu já tinha história, faltava fazer o roteiro, que eu comecei a fazer o roteiro. Comecei a convidar alguns atores de picos conhecidos, talentosos. E faltava o equipamento, que eu não tinha. Aí em contato com a Fundac, em Teresina, eles me emprestaram uma filmadora, uma semi-profissional. E com essa máquina eu consegui fazer o filme. Os personagens principais são os atores Célis Nunes, Michele Monteiro, Gesualdo Alves e Juscelino de Moura. A duração para a produção do filme foi de um ano e contou com uma equipe de 30 pessoas. Por falta de apoio e recursos, partes do filme não foram gravadas. Por falta de equipamentos profissionais. O trabalho foi feito praticamente todo manual, com uma câmera semi-profissional. O produtor afirma que enfrentaram grandes dificuldades. A produção de uma obra desse porte é inevitável, as dificuldades são imensas, são enormes. Principalmente quando não há recursos. E além disso, a falta do apoio à produção de um longa-metragem, que requer muito dinheiro. É uma obra que você exige sacrifício. Não é à toa que não há lançamento de filme todos os anos na cidade de Picos. Para o ator Juscelino, que há 14 anos vem trabalhando no teatro e cinema, no longo interpreta o papel de Adriano e conta como foi participado o filme. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para participar, através do Douglas. Ele chegou até mim e disse, eu vou fazer um filme e gostaria que você fizesse esse personagem. E eu sempre lembro de quando ele chegou e me disse, o teu personagem vai ser o Adriano, que não é um rapaz de boa índole, na verdade. Então eu disse, você acredita que eu realmente possa interpretar esse personagem? E ele disse, o personagem é para você. Então aceitei, estudei um pouco sobre o personagem e entrei no filme, entrei de cara, me entreguei totalmente ao personagem e acho que deu certo. O filme vem alcançando uma boa aceitação pelo público. O ator Jesualdo Alves explica como foi incorporar o delegado Adonias. Foi bastante difícil fazer o personagem, o delegado Adonias, justamente, principalmente por esse fato, que eu sou um ator do teatro e de repente ser convidado para o cinema, que é um trabalho totalmente despojado de toda aquela linguagem rebuscada, de todos aqueles movimentos artificiais, para você ser o mais natural possível. Porque o ator do teatro, no momento que você diz, você vai interpretar tal personagem, o ator do teatro, ele faz toda aquela montagem, faz todo um trabalho e corre atrás e busca qualidade para o seu personagem, trabalha a voz, trabalha tudo, entendeu? Então realmente foi difícil. O cineasta já está produzindo um novo longa-metragem, Vidas Cruzadas, e a previsão de estreia é para março de 2014. Douglas Nunes convida toda a população picoense a assistir o filme Intolerância e Paixão. Quero que o telespectador assista o filme do começo ao fim e veja no próprio trailer que passa essa chamada de surpresa, porque no final do filme todos ficam achando que o final será de um jeito e será de outro jeito, será de um jeito inesperado. Aplaudam se o filme merecer, se não, nós estamos aqui na produção de um novo longa-metragem para toda a população de Picos.